E o Lula, conhecido como pai dos pobres, resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa a respeito de um assunto bastante interessante, que é o relacionamento de homens e mulheres. Ele disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom pessoal, sem mais delongas, vamos ver a fala do Lula que está viralizando nas redes sociais. Ele desabafou, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre o que disse o Lula a respeito dos relacionamentos? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ative o sininho. É isso aí, faz com o pé de pano, disse. Muito obrigado. Acabou.